Qual que é seu nome? Essa é a Caroline Bonito o menino que não escolheu pra você, viu Caroline? Essa é o do 365 dias lá, não parece não? Fortão? Da Shopee, porra! Na cama você gosta de um homem com pegada ou mais carinhoso? Pegada Na cama Como você se descreve, Djalma? Cachorrão Cachorrão Você faz a vida, Djalma? Eu só trabalho, por enquanto Eu também Trabalho com o que? Sou gerente de uma distribuidora Djalma, gerente de distribuidoras de drogas Distribuidora do que? De bebidas Adega de Djalma O seu maior fetiche na cama Que isso? Que dormir? Ele trabalha, tá? Tamanho, importa? Não, não é documento Aí, se deu bem, filha da puta Pequeno e grosso Ou grande e fino? Pequeno e grosso Djalma, quanto você calça? 43 Djalma, era pequeno e grosso Fala que é 35 e aperta o tênis Djalma, como o homem tem que ser pra você Eu gosto de homens engraçados Piada de Djalma Eu sou muito ruim Eu gostei dessa A prata está com você Quando você está procurando a namorada, como você espera que ela seja? Inteligente Eu vou ficar na porta dos vestibulinhos, ver se eu encontro alguma 7x7 Ah, você gosta de mulher inteligente? Mas 7x7 é muito pra você É por isso que eu quero alguém entender Pra falar tabuada pra mim Ele parece aquele cara que vai vender cerveja Uma é cinco O cara fala assim Faz duas por dez Aí você me quebra Qual lugar mais esquisito você já transou? O banheiro Mas da onde? Se falar do Habibis eu vou te achar legal Se falar do banheiro da tua casa eu vou falar porra É a casa de uma amiga Qual lugar mais esquisito você fez amor? Amor Amor Lembrei muito daquele amor Daquele amor não, daquele meme Eu não faço amor Eu fodo Com força Numa praça Pública Transou com o Mendo Já transou na Céu? Você é o lobo mau, porra A plateia tá com você Gosta de homem que geme, Caroline? Necessário Você não geme, não, você não tá se ajudando, Djalma Enfia o dedo no cu dele pra ver se ele não faz Ou senão ele faz É, igual jabutizinho, né? Cinco, quatro, três, dois, um Tava mais bonito com a venda, né? Brincadeira Nesse momento a gente vai ter duas opções, tá? Ela vai escolher Eu falo ela vai escolher Porque você não tem muita opção Se você, porra Ao mesmo tempo vocês vão fazer assim pra sim Assim pra não Beleza? Três, dois, um Vem dar um abraço em mim que você é muito lerdo Vem cá Você não foi escolhido Tá bom? Mas você vai voltar pra cá Prepara umas cantadas Uma salva de palmas pra Didi E o que que é?